Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tá eu aqui com esse produto que é o Fluido Selador do grupo O Boticário Eu testei no meu cabelo que tá numa fase, sabe, péssima, pós-corte químico Então agora eu vou tá falando aí pra vocês o que que eu achei dele, tá bom? Bem pessoal, eu lavei meu cabelo aí com shampoo, tá? Somente com shampoo e vou tá fazendo a aplicação dele aqui agora Ele é assim, ó, uma aguinha mesmo, tá pessoal? Bem transparente Então agora é só você enluvar, né, bastante, tá? E pessoal, eu vou deixar ele agindo, aqui diz que é pra você passar ele e deixar agir por alguns segundos Olha que maravilha, sabe? Um tratamento muito bom e que aja em segundos É que nem eu falei nos vídeos aí anteriores Os tratamentos assim, sabe, com essa ação rápida é tudo que a gente tá buscando aí, né, no inverno Ainda mais quando é potente que nem ele, sabe? Então tipo assim, a gente passa, deixa agir por só por alguns segundos, tá? E depois aí lá e enxaguar os fios Então assim eu vou fazer, tá? E vou deixar meu cabelo secar naturalmente e volta aí daqui a pouco então Pessoal, olha que produto maravilhoso ali Para quem tá com os fios danificados, para se utilizar como pré e pós química, tá? Após um corte químico, que nem é no meu caso Ele, além de equilibrar o pH, ele promete recuperar o cabelo aí dos danos causados pela descoloração, tá? Ele promete também cutícula totalmente selada, um cabelo mais uniforme, mais alinhado Promete também um cabelo mais forte desde a primeira aplicação e menos resistente à quebra, tá? E eu senti isso, sabe? Já é a quarta vez, tá? Que eu tô utilizando esse produto aqui Porque é que nem eu falo pra vocês Eu sempre, antes de trazer resenha, eu testo ali os produtos, sabe? Cerca de três a quatro vezes Gostei tanto que já é a quarta vez que eu tô utilizando ele Aqui, pessoal, fórmula dele tem o ácido láctico, tem o óleo de rícino Tem alanina, tem stidine, tem valine, tem glicine, tem serine, tem proline Gente, tem muitos princípios ativos bons, tá? E vou deixar ela completinha aqui pra que vocês possam dar uma olhada Um produto aí que com toda certeza vai te ajudar bastante, tá? A recuperar os seus fios E deixa eu falar pra vocês aí o sensorial O que eu senti quando eu utilizei ele nas duas primeiras vezes E vocês já vão entender o porquê que eu tô enfatizando aí as duas primeiras vezes, tá? Por quê? Na hora ali quando você passa, o seu cabelo desmaia Porém, depois, após o enxágue Eu senti parecendo que o meu cabelo tava um tanto aí Embaraçado Pouca coisa, mas estava Aí o que eu pensei? Gente, eu vou utilizar ele Que nem eu utilizo acidificante que eu costumo passar ali no cabelo, sabe? Deixar agir ali cerca de cinco minutos E depois venham com a máscara de tratamento Isso, gente, eu fiz na terceira e na quarta aplicação, tá? E aí, gente? Foi só love, sabe? Aí sim, sabe? Me apaixonei por esse produto aqui, tá? Então eu acho assim Tudo é a maneira de você adaptar o produto no seu cabelo, tá bom? Se você utilizou ali e de repente não sentiu uma maciez Aquele desembaraço, sabe? Que você tava esperando do produto Tenta ali adaptá-lo Então o negócio é adaptá-lo Se você não sentiu aí Um embelezamento que você estava esperando Eu tô enfatizando embelezamento Porque no quesito tratamento Um produto com bons ativos Como esse daqui tem É impossível não tratar as suas madeixas Não tratar aí os seus feios, tá? Mas no quesito sensorial Embelezamento, sabe? O negócio é adaptá-lo Então, pessoal A melhor maneira, sabe? Que eu achei de utilizá-lo É ali, sabe, como eu utilizo meus acidificantes Desta maneira Eu consigo usufruir de todos os benefícios, né? Que o produto ali promete, tá? E que é tudo que o meu cabelo tá precisando Nessa má fase dele Pós-corte químico, entendeu? Porque, tipo assim Vamos dizer Usei ele a primeira e a segunda vez E não gostei Ah, vou deixar de lado Não quero Vou utilizar outro Mas, tipo Posso até utilizar outro Eu tenho outras opções aqui Mas tem a fórmula que esse aqui tem? Tem os princípios ativos que esse aqui tem? A gente tem que se atentar a isso, sabe? A gente tem que olhar isso A gente tem que priorizar O que precisa ser priorizado Sabe? No meu caso O caso ao qual eu se encontra agora Eu preciso de tratamento Sabe? É isso aí que eu tenho que priorizar Não o quesito embelezamento Eu acho que quando eu utilizo esse produto aqui Os meus cachos não ficam tão definidos Vocês podem reparar que aqui em cima Assim, na parte mais danificada dos meus fios O cabelo não ficou com boa definição Quando eu utilizo esse produto aqui Nem todas as partes do meu cabelo Eu consigo uma boa definição Vocês podem reparar aqui Aqui tá definidinho Legal, entendeu? Aqui também Mas aqui assim, ó Algumas partes não está Sabe? Aqui assim também não está Entendeu? Então nem sempre os produtos vão me doar Ótimo embelezamento Porém, você tem que colocar na balança ali E ver as necessidades dos seus fios Entendeu? O que que você precisa priorizar naquele momento Que, ao meu ver, de repente eu consiga aí Recuperar os meus fios Até antes mesmo do que eu esperava Enfim, pessoal É um produto que eu gostando bastante Que tem me auxiliado muito Tô compartilhando aqui com vocês Porque quem sabe, né? Quem abriu esse vídeo aí também Tá passando pela mesma situação que eu Tá buscando produtos assim Venham ter ótimos princípios ativos E que venham aí tratar realmente, sabe? Os nossos fios, tá? E esse daqui, sabe? Tá nesse time aí Super indico, tá bom? Bem, é isso Já falei tudinho Então eu vou ficando por aqui Se inscreva Compartilha Deixe seu like aí, por favor Ficam com Deus Tchauzinho